Salve galera, Douglas Bullet Nair com mais um vídeo aí para o canal de Life After e a gente tá aqui para cumprir mais algumas missões aqui, tá? Deixa eu ver aqui, clicar no caderno de missões aqui e a gente vai ter que ir lá na cidade, beleza galera? Se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo já se inscreva, tá? Deixa essa avaliação no vídeo e vamos lá. Vou pegar o helicóptero aqui e é na Hope 101, tá? Então vamos para lá para mostrar para vocês como fazer essas missões aqui do caderno, beleza? Chegamos aqui na cidade, beleza galera? Show de bola, vamos dar um salve aqui, deixa o salve para o Pivete aqui, beleza? A gente estava conversando aqui, possivelmente vai entrar no clã dele eu tô vendo como é que funciona o esquema de clãs aí, beleza galera? Então vamos lá para cumprir, deixa eu ver aqui o objetivo para a gente conversar com essa menininha aqui, tá? Deixa eu ir lá Siga direto, se não me engano ela tá lá na frente, velho eu me esqueci mais ou menos de onde que ela tá mas a gente vai procurar ela, tá? Beleza? Cadê? 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 Eu acho que ela tá pra cá, ó Cadê? Se não me engano é aqui nessa portinha É aqui mesmo, beleza? Chamo ela Vamos conversar Tá É, eu acho que é esse primeiro Não sei se é esse primeiro Não, não é Vamos voltar aqui, tá? Vamos conversar de novo Beleza É o de baixo Ah, é o de baixo Isso mesmo, pra gente tá upando a mochila aí para o level 2, beleza? Então vamos colocar aqui pra expandir E cumprimos aí o objetivo Vamos clicar aqui no caderno de missões E é isso mesmo, tá? Já concluímos aí a primeira A segunda, galera É, pede pra você pegar 4 pedras, tá? Dessas de ferro E 600 madeiras, tá? Você não precisa assim, tipo, ir lá farmar Se você tiver no seu baú, é só você pegar, tá, galera? É na caixa de correios também Eu fui lá na caixa de correios tinha um monte de madeira Tinha pedra nos baús guardado Eu só retirei de lá e já contou como missão Beleza? E tem uma outra aqui, deixa eu ver o que que é Isso aqui é pra gente construir uma bancada Deixa eu olhar pra ver o que precisa pra construir essa bancada É aqui com esse carinha aqui, tá? Deixa eu clicar aqui Ah, é bem ali do lado ali Espera aí, deixa eu sair aqui Vamos sair É aqui nessa bancada aqui, ó Vamos apertar É de reforma que a gente precisa fazer Deixa eu ver onde ela tá aqui, ó A gente já tem A gente já tem, tá? Porque foi o que ela pediu ali, né? Pra gente poder tá fazendo E é 10 minutos Pra craftar isso aqui, mano Nossa, é 10 minutos, galera O negócio é o seguinte Enquanto tá craftando aqui A gente vai fazendo as outras missões, tá? Deixa eu ver aqui a próxima Tá, já tá concluindo aquela ali Vamos conversar com essa menininha aqui agora Deixa eu procurar ela Onde que ela tá Ali, ali, ali Futebol Matilda Vamos conversar Aqui é pra gente evoluir o nosso dog Se eu não me engano Hum, eu só não lembro Qual a opção É Então vamos fazer o seguinte É, peraí Não, não é essa Deixa eu colocar no caderno aqui Que ele coloca na opção certinha, né? Clica aqui no caderno Vamos assistir o pequeno vídeo Que ele vai mostrar qual é a opção Nossa, apareceu Ela passou tão rapidinho ali Mas a gente já sabe o que tem que fazer, né? Então deixa eu colocar aqui E vamos procurar qual que é a opção Atributes Ah, é aqui, ó Pra gente colocar nessa Nessa Todos custam o mesmo valor Pelo que eu estou vendo E tá pedindo pra gente pegar esse, né? Pelo menos no vídeo lá Então vamos fazer isso Tá? Ó, dá até pra gente renomear o cão aqui Então já tem aqui a informação De como renomear o cão, tá? Se vocês quiserem renomear aí O meu não vou renomear, né? Dark Vamos ver se concluiu o objetivo Show de bola Concluiu Então vamos ver aqui o próximo É pra gente ir lá na Billy A Billy, se não me engano, ela tá bem no começo Opa Tirando aí sem querer Ela tá aqui nesse hotel, se não me engano Ó, já tô ficando ligeira Ela tá aqui, a Billy Show de bola Vamos conversar então Eu nem vi o que a gente precisava fazer, mano Eu nem vi Pera aí Opa Tá, vamos clicar aqui Ok Beleza, ganhamos o meu Meu, meu É dinheiro ali Deixa eu ver se era isso Que era pra gente fazer Não, não é isso Vamos clicar aqui Ah, é a segunda Ah, entendi Entendi, entendi, entendi Vamos lá então de novo Pelo menos a gente ganhou dinheiro, né? Vamos ver Essa daqui, né? É essa É, deixa eu só ver aqui agora Pera aí Eu creio que não é essa daqui não Vamos ver a outra opção Beleza Também não é essa Ah, gente, já concluiu Já concluiu, já concluiu Já concluiu Beleza Show de bola A gente já pegou Essa daqui é pra gente poder usar a máquina de reparo, tá? Só que o negócio é o seguinte A gente vai ter que esperar 10 minutos pra aquela máquina ficar pronta Deixa eu dar uma olhada lá Voltar lá, né? Eu acho que é isso mesmo 10 minutos pra aquela máquina ficar pronta Então eu vou ter que Não dá pra fazer outra missão Enquanto essa aqui não estiver pronta Tiver craft É isso mesmo Falta um... É, falta pouco tempo O negócio é o seguinte Então eu vou esperar Não tem o que fazer aqui, tá? Deixa eu ver Não dá pra gente avançar pra próxima missão Então a gente vai ter que concluir essa daqui, tá? A gente vai ter que reparar aqui um item Então é isso, tá, galera? Eu vou colocar... Eu vou esperar aqui A bancada ficar pronta, tá? Beleza, galera Já ficou pronto, tá? E não dá pra gente pegar O item ele vai lá pra base Então eu vou voltar lá pra base Pra gente estar concluindo aí Este objetivo, beleza? Então eu já volto com vocês Lá na base Beleza Você fazendo o procedimento lá na cidade Você vai vir aqui, tá? Na caixa de correio E o item ele vai vir direto pra cá, beleza? Aí, ó Show de bola Só apertar em aceitar E agora você vai conseguir construir A bancada aí na base tranquilamente Beleza? Vamos lá então Opa A base tá bem básica aqui ainda Tenho que mexer nela Vou colocar por aqui mesmo Deixa eu ver aqui Tá, ela já tá aqui Então eu vou arrumar um espaço aqui pra ela Tô sem espaço Deixa eu ver Vou colocar aqui em cima mesmo Deixa eu ver se dá pra pôr aqui em cima Vou colocar aqui mesmo Depois eu ajeito essa base Então é uma bagunça danada Essa base aqui, tá? Vamos lá Tá Coloco aqui Vamos ver se cumpriu já o objetivo Fecha É, já cumpriu E agora a gente vai reparar um item aqui nela Deixa eu ver que item aqui Pode ser qualquer um É, eu acho que só o casaco mesmo Que vai dar pra gente reparar É isso então Reparou o casaco Já concluiu o objetivo, tá? Aí ó Já apareceu novas missões Essa daqui Se eu não me engano É lá Vamos ver É pra gente ir lá naquele deserto Beleza, galera? Mas isso aqui eu vou trazer em outro vídeo Ó, a gente já cumpriu Este daqui Já cumpriu um Poxa, tem que pegar cinco caixas Dessa daqui, velho Tem algumas que não tá disponível pra gente Tem esse aqui É cogumelo, né? Esse aqui a gente já concluiu, tá? Mas então é isso Beleza, galera? A gente já concluiu mais uma Mais uma missão aí do caderno Eu vou dar uma prioridade aqui pra base agora Vou dar uma farmada lá Pra poder tá evoluindo aí Os níveis O nível dela E volto com vocês aí Pra gente concluir Esse objetivo aí No próximo vídeo, tá? Ah, deixa eu pegar aqui os itens Vamos pegar aqui Que a gente ganhou um Peraí Aqui Beleza Aí, galera Show de bola Já ganhamos os itens aí Então é isso, tá? Se você assistiu até aqui Deixa um comentário aí no vídeo, tá? Pode ser qualquer um Coloque salve Like, alguma coisa Só pro YouTube entender Que você tá Interagindo aí com o canal E que você tá gostando do conteúdo E ele te notificar sempre De novos vídeos, tá? Pra você também não tá perdendo nenhum vídeo É só se inscrever aí E marcar as notificações Todas E aí Toda vez que sair um vídeo novo Eu gravo o conteúdo Do canal principal É o Last Day, tá? O segundo aqui É o Life After Então Eu sempre trago canal aqui De Vídeos de Life After Pelo menos um ou dois Por semana, tá? Depende aí De como está a correria aqui, tá? E como tá sem evento Agora o Last Day Eu vou conseguir trazer Bastante vídeos aí De Life After, tá? Então eu espero você No próximo vídeo Deixe sua avaliação E falou!